Olha, eu vejo que o mercado financeiro está tentando encontrar quem seria o substituto de Jair Bolsonaro. Então, testam o nome dele para saber ali como é que reagiria em 2026, dado que o Bolsonaro está inelegível. Então, é simplesmente um teste. Agora, geralmente, políticos que queimam a largada, que usam, sei lá, a prefeitura para a presidência, o governo do Estado para a presidência, geralmente não tem um resultado bom nas urnas. Então, nesse sentido, você pega o caso do Tarcísio, que inclusive falou no Direto ao Ponto, na entrevista conduzida por você, Evandro, que ele falou, olha, eu não tenho pretensões de ir para a presidência da República, né? Talvez me reelegera ao governo do Estado. Porque ele sabe disso, né? Também da queimada de largada. Aconteceu escudória, né? O Dória acabou tendo aí os eleitores do Dória cobrando ele. Mas, peraí, o senhor não ia ficar aqui na prefeitura? Já foi para o governo do Estado e quase perdeu a eleição por conta disso. Mas é muito mais um teste do mercado financeiro para testar quem seria o substituto de Jair Bolsonaro.